e você tem amigos de bolo eu tenho dois e um peruano e o ismael mano eles estão correndo b se você começar a correr b agora segue o jogo boa você amassou amassou se não plantou até agora porque esse pai que tá com a viper tá não não tá é o chamber e aí vai